Olá, meu nome é Isadora Barbara Campos, faço parte do Estudo Correcedor de Porto Alegre, faço parte do Clube de Ciência e Ciência do Jardim, onde o título do meu projeto é Uso de estados vegetais para controlar a coxunilha, o nome da minha orientadora é Jonea Chaudi. Bom, a coxunilha é uma praga que é fazer a turma de agricultura, floricultura e fruticultura, se identificando seus caules, folhas e flores. Para controlar isso, os agricultores usam os agroquímicos, que é fatal para a saúde humana e ambiental. Se a coxunilha não morre, que é apenas uma dose do agroquímico, os agricultores tendem a usar mais, porque isso apenas tira resistência para a coxunilha. O objetivo do meu trabalho é ser diferente de concentrações de pimenta biquinho e mamona in natura desidratada, para ver se vai espantar ou não a coxunilha. Primeiro a mim, que foram coletadas as pimentas biquinho e retiradas suas sementes. Aqui temos foto da minha pimenta biquinho, sem as suas sementes, adicionando água, amassando as pimentas e adicionando água para diluir. Aqui temos foto da pimenta biquinho, já com a cena amassada e já com água para diluir. Estratos utilizados para essa pesquisa. Agora temos os 4 estratos utilizados para a pesquisa da pimenta biquinho. Primeiramente foram coletadas folhas de mamona e desidratadas a 320 graus Celsius no forno. Aqui temos foto minha da mamona já desidratada. Depois de estruturar a mamona, presente a quantidade adequada para os estratos. Para o preparo dos estratos, diluiu-se, pesou-se, ocidações de 50 a 550 gramas de mamona in natura e desidratada e foram diluídos em 250 ml de água. Em seguida foram colocados em frascas e guardados em um local sem estiloso por um período de 7 dias. Em seguida foram utilizados potes de sorvete e realizado uma divisória no meio, com papelão com abertura no meio para ver se vai espantar a coxunilha ou não. Em seguida foram como espantados mudas de lantana e espuma floral e foram ajeitadas um lado A e um lado B. O lado A com que tem a coxunilha e o lado B não. Depois borrifaram os estratos de um lado sim e de um lado do outro não. E depois cobertos com TNT. Resultados 1. Pimenta. Álcool 70% matou a planta. A coxunilha morreu por falta de nutrientes que continha na planta. Álcool 73% matou a planta. Mesmo motivo que aconteceu no álcool 70%. Água 50 ml de água matou a planta. A coxunilha morreu por falta de nutrientes que continha na planta. Água 252 ml de água matou a planta. Isso quer dizer que a coxunilha morreu por falta de nutrientes que continha na planta. Resultados 2. Mamona. 50 gramas de mamona e natura desidratada funcionam como repelentes. No caso elas migaram para o lado B. 100 gramas de mamona e natura desidratada matou a coxunilha. Isso quer dizer que a coxunilha morreu sem deixar nenhum dano severo à planta. 150 gramas de mamona e natura desidratada matou a planta. Isso quer dizer que a coxunilha morreu por falta de nutrientes que continha na planta. Conclusão 1. Pimenta. Conclui-se que o uso de estratos vegetais abaixo de pimenta e biquinho matou as plantas. Conclusão 2. Mamona. Conclui-se que o uso de estratos vegetais abaixo de mamona são possíveis repelentes quando utilizados na concentração de 50 gramas de mamona e natura desidratada. Concentração de 100 gramas de mamona e natura desidratada. E na concentração de 150 gramas de mamona e natura desidratada. Essas foram as três principais referências para mim fazer o meu projeto. Esse foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida? Obrigada pela atenção.